Mateus capítulo de número 4 vai falar para nós que o Espírito de Deus vai levar Jesus para dentro do deserto. Isso aqui é interessante porque você precisa entender o tipo de deserto que você está vivendo. Você sabe muito bem que existem três tipos de deserto. Existe o deserto que você entra, existe o deserto que Deus te leva e existe o deserto que é o próprio diabo que te leva para impedir o plano de Deus. O deserto que você entra, você entra por causa da sua precipitação, você entra por causa da sua ansiedade. Você não soube esperar, você não entendeu qual era o tempo e você entrou num problema que você mesmo criou. O segundo tipo de deserto é o deserto que o diabo cria. Às vezes para tentar tirar você do propósito, para desvirtuar você do projeto, o diabo cria uma situação para que você não viva as promessas de Deus. Agora existe um terceiro tipo de deserto, o deserto que o Espírito de Deus te leva. Qual deserto que você está vivendo? O deserto que você decidiu entrar? O deserto que você não tem nada a ver e foi o diabo que criou para tirar você do propósito? Ou o deserto que Deus resolveu te levar? No capítulo 4 de Mateus, fala para nós que o Espírito de Deus levou Jesus para dentro do deserto. Quando é o próprio Deus que leva o homem para o deserto, só Ele pode te tirar de lá. Talvez você não esteja entendendo isso. Por que o deserto ainda não acabou? Por que esse problema ainda não terminou? Quando na verdade Deus te levou para esse deserto, para ensinar alguma coisa a você. Enquanto você não entender o que Ele quer passar para você, Deus não te tira do deserto. Quando você entra no deserto, você sofre as consequências do deserto pela sua precipitação, mas depois o deserto acaba. Quando é o diabo que te leva para o deserto, você ora, você tem um momento de oração, depois o diabo cai por terra e você vence o deserto. Agora, quando é Deus que te leva para lá, só Ele pode te arrancar de lá. Procure entender qual é o propósito. Procure entender qual é o sentido. Para que você compreenda que Deus não te levou para o deserto para você sofrer. Deus te levou para o deserto para que você aprenda e entenda quais são os seus propósitos. Deus te levou para o deserto.